Os números da Universidade do Oeste Paulista impressionam. Mais de 13 mil estudantes, 1.650 funcionários, entre eles professores, mestres e doutores, e mais de 5 milhões de metros quadrados de área voltada ao ensino superior. Os docentes e os acadêmicos estão divididos em 53 cursos de graduação, que contemplam todas as oito grandes áreas do conhecimento existentes. Para chegar a esse patamar elevado, a ONU Oeste investe há quatro décadas na formação de profissionais dos mais diversos segmentos. Aproximadamente 70 mil já ingressaram no mercado de trabalho, e qualificados contribuem para o progresso do Oeste Paulista, do Brasil e até do exterior. Levar o nome de universidade representa a ONU Oeste, Consolidação e Ensino, Pesquisa e Extensão. Criado em 1972, o Campus 1 trouxe progresso ao bairro Jardim Bon Jovani, em Presidente Prudente. O local é hoje um dos mais movimentados da cidade e tem grande concentração de universitários. No primeiro campus da universidade, funcionam 27 cursos das áreas de Ciências Biológicas, Exatas e da Terra, Humanas, Linguística, Letras e Artes e Saúde. O Campus 1 ainda é composto por locais de convivência, cultura, lazer e esporte. Abriga Reitoria, Farmácia e Escola, Clínicas de Odontologia, Fisioterapia e Fonoaudiologia, Laboratórios diversos, Empresa Júnior de Informática, Incubadora Tecnológica, Teatro Universitário Cesar Cava, Ginásio Poliesportivo, Piscina Semiolímpica, Academia e muito mais. No setor de atendimento ao aluno, é possível encontrar os programas de bolsa oferecidos, crédito educativo interno, FIES, ProUni, ProUno, projetos jovens acolhedores e descontos para instituições, prefeituras, empresas conveniadas e casos especiais comprovados. A ONU Oeste também mantém parceria com o Hospital Regional para o desenvolvimento de estágios e das especializações da saúde. Localizado à margem da rodovia Raposo Tavares, o Campus 2 se destaca pelos projetos arquitetônico e urbanístico. Ali a modernidade dos laboratórios, a preservação e o respeito à natureza. No local funcionam cursos de agrárias, ciências sociais aplicadas, engenharias, humanas, linguística, letras e artes. A área abriga salas de vídeo e anfiteatros para graduação, pós-graduação e núcleo de educação à distância. Tem estação meteorológica, tribunal do júri, restaurante, áreas de convivência esportivas, empresas juniores, entre outras instalações. Por ter salões sociais com excelente infraestrutura, o Campus 2 cedia constantemente importantes congressos, feiras e eventos, como o ENEP. O maior hospital veterinário da região está aqui. Realiza cerca de 1.600 atendimentos por ano a animais de pequeno e grande portes. Com horta comunitária, represas de piscicultura, biotério, centro zootécnico e agronômico e, em Presidente Bernardes, a Fazenda Experimental, a ONUeste integra um complexo de produtividade que se traduz em polo de pesquisa e desenvolvimento agropecuário. Na pós-graduação, são mais de 90 opções de especialização, mestrados em agronomia, ciência animal e educação, o novo em meio ambiente e desenvolvimento regional e o primeiro doutorado em agronomia em uma instituição particular brasileira. Todos esses cursos são recomendados pela CAPES e reconhecidos pelo MEC. Em ensino à distância, são mais de 90 cursos e de extensão, mais de 40. Nos campos 1 e 2 e no HR, três unidades de informação integram a rede de bibliotecas da ONUeste. Ela disponibiliza centros de multimídia, pesquisa em banco de dados digitais, internet, videotecas e salas para estudo. A ONUeste oferece muitos programas de bolsas de iniciação científica, projetos em parcerias com o CNPq e a FAPESP e convênios com instituições do Brasil e do exterior. A universidade também conta com o Comitê de Ética em Pesquisa e a Comissão de Ética no Uso de Animais. A produção intelectual é forte da ONUeste. São elaborados livros, revistas, informativos e periódicos acadêmicos e científicos. A ONUeste também já recebeu vários prêmios, como Cidadania Sem Fronteiras e É Socialmente Responsável, Santander Universidades, Walmart Brasil, ODM Brasil, Top Etanol, entre vários outros. Os cursos da universidade também são constantemente estrelados pela revista Guia do Estudante, da Editora Abril. Programas como ONUeste Inclusiva, Interação, Mutirões da Saúde e de Coleta de Lixo Eletrônico, Programa de Alfabetização e Inclusão, entre outros, fortalecem a conscientização, a cidadania universitária e beneficiam milhares de pessoas. Núcleos de extensão, como Juizado Especial Cível, Escritórios Pilotos e uma série de outros também trabalham em favor da comunidade. A universidade ainda conta com agendas esportiva e cultural dotadas. Constantemente há gincanas e diversos torneios para incentivar a qualidade de vida por meio das mais variadas modalidades. Para a cultura são realizados eventos nas áreas de música, arte, literatura, teatro e dança. É a promoção da cultura nas esferas regional e nacional. Assim a ONU Oeste, pioneira no Oeste Paulista, se resume em ícone de conhecimento e progresso, sempre engajada e compromissada com a sociedade. Sejam todos muito bem-vindos à ONU Oeste.